Olá amigos queridos da Tocata, meu nome é Rodrigo, o meu é a Nicole, estamos aqui para agradecer a excelente apresentação que foi feita no nosso casamento, que foi realizada agora em janeiro, foi sensacional, todos adoraram, todos se emocionaram, nós nos emocionamos, estamos muito felizes por tudo, desde o primeiro contato que foi feito com vocês até o último contato, nós estamos extremamente felizes, foi sensacional, não tem outra palavra para descrever o trabalho de vocês, nós agradecemos de coração tudo o que foi feito, se Deus quiser, mais para frente esperamos nos reunir novamente, de repente em alguma outra ocasião e sem dúvida a empresa de vocês é sensacional, muito obrigado por tudo, um grande beijo para vocês, tchau!